Existem momentos na vida que pensamos em desistir Não temos forças, é pra mim Levante a minha cabeça, meu reino final Receba Jesus no coração Deixa Jesus voar, voar você Você veste a nova unção Levante a minha cabeça, meu reino final Receba Jesus no coração Deixa Jesus voar, voar você Você veste a nova unção Manda tristeza, invadir o seu viver Cabe a Deus, ele vai te socorrer Levante a minha cabeça, meu reino final Receba Jesus no coração Deixa Jesus voar, voar você Você veste a nova unção Levante a minha cabeça, meu reino final Você veste a nova unção Seja Jesus Seja Jesus voar, voar você Você veste a nova unção Aleluia Aleluia Receba a minha cabeça, meu reino final Aleluia Eita maravilha Eita maravilha Obrigado Jesus Glória a minha cabeça, meu reino final Glória a minha cabeça, meu reino final O Senhor Glória a minha cabeça, meu reino final Glória a glória Obrigado.